TELETRABALHO 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 Olá! No nosso segundo episódio, vamos falar sobre teletrabalho. Sabes o que é? Como tens acompanhado, Angola está a tomar diversas medidas de prevenção contra o Covid-19. Sempre que a atividade da nossa empresa o permitir, muitos de nós teremos de começar a trabalhar a partir de casa, pois as empresas não podem parar, nem o país. A isto chama-se teletrabalho e se estás nesta situação pela primeira vez, deixamos-te algumas dicas para te ajudar a organizar os teus dias e conseguires manter os níveis de produtividade normais. Primeiro, crie uma rotina matinal. Põe o despertador todos os dias à mesma hora, como se fosses trabalhar fora de casa. Trata da tua higiene pessoal e veste-te com roupa de trabalho. Segundo, crie um horário respeito. A hora do início do trabalho, deves estar preparado, num sítio sem ilustrações nem barulhos que possam interferir na tua concentração. Terceiro, arranja o teu espaço e deixa-o montado. Para manteres a produtividade, o ideal é recriares em casa a tua mesa de trabalho, onde tens sempre acesso a tudo o que precisas normalmente, para evitar estares sempre a levantar-te e ir buscar coisas. Quarto, tenha uma conversa com os outros membros da tua família, para explicares que durante aquele horário não podes ser interrumpido. Quinto, deves estar sempre comunicável no horário de trabalho com a tua empresa, sendo que o telemóvel e o computador são os teus principais meios de comunicação, até para fazeres reuniões ou tirares dúvidas, quando for preciso. Sexto, mantenha o contato humano com a tua equipa, incentivando o diálogo aberto e eficaz. Sétimo, se sentires muito a falta dos colegas e do contato social, mantém-te ativo online nas pausas do trabalho e tenta manter uma conversa bem humorada. Oitavo, atenção às faltas de energia. Lembra de carregar as baterias do telemóvel e do computador sempre que houver energia. Nono, fora do horário de trabalho, cria uma rotina de lazer que te mantém a motivação em alta. Fazer exercício físico, ler um livro, ouvir música ou brincar com teu filho. Décimo, à noite, deitar cedo e descansar bem ajuda a cuidar da saúde física e mental, o que é essencial numa altura como esta em que estás mais resguardado e com menos contatos sociais. Se implementares esta rotina no teu dia a dia, vais ver que te consegues manter ativo e produtivo, ao mesmo tempo que te protejas a ti e a tua família contra o Covid-19. E com a ajuda de cada um, num abrir e fechar de olhos, todos os angolanos já estarão de novo prontos para voltar às suas rotinas. Até lá, fica em casa e bom trabalho!